Deu entrada na Câmara de Vereadores de Pato Branco uma indicação ao Executivo Municipal para a construção de um memorial para vítimas de feminicídio. A indicação partiu da vereadora do PP, Tânia Kaminski. Devido às últimas ocorrências que vêm acontecendo, os fatos que vêm acontecendo na nossa cidade, tive essa ideia, o porquê não, de a gente ter um memorial na nossa cidade, sim, representando todas essas vítimas de violência doméstica. E ao mesmo tempo, conscientizando, né, para a gente não ter essas violências, né, que isso é uma covardia, é muito triste para nós mulheres abordar um assunto, esse assunto. Então, assim, esse memorial vem em encontro, né, para você não ser, para essas vítimas não serem esquecidas. A vereadora revela uma reunião com o chefe do Executivo que sinalizou positivamente a ideia. Ele aceitou prontamente, gostou muito, então agora a gente está o quê? No período encontrar o local onde a gente vai fazer esse memorial em homenagem a essas vítimas, né. Como será o monumento? Ainda não está definido, mas já se pensa de que maneira o assunto será retratado. Ainda nós estamos estudando isso porque a gente quer envolver todas, né, então tem que ser o quê? Algo que represente todas, né. A previsão é de que ainda em 2022 seja construído um memorial para vítimas de feminicídio em Pato Branco.